Professora, o que é criminologia? Bom, criminologia é uma ciência autônoma que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do delito. É uma ciência que busca uma forma mais ampla de analisar o crime e aí eu já passo para uma segunda pergunta. Professora, a criminologia é mesmo uma ciência autônoma ou ela faz parte do direito penal? Não, a criminologia é considerada uma ciência autônoma, então nós temos um sistema penal e eu falo isso desde a minha primeira aula de direito penal para os meus alunos. Nós temos um sistema penal e para ele funcionar a gente precisa observar o direito penal, o direito processual penal, a execução penal e a criminologia. Esses quatro tem que andar juntos para que o sistema penal possa funcionar da melhor maneira possível. Obrigado.